Esse é o DJ Metralho, o mais brabo de Sorocaba! É o DJ Metralho, o mais brabo de Sorocaba! Se botando, vou te tocando, botando, socando Você que tá rindo com ponte se botando Paredão que é na favela, vai soltar os 20 bolados E você vai jogando, você tá pra cima e pra baixo E você vai jogando, você tá pra cima e pra baixo E você vai jogando, você tá pra cima e pra baixo Piranha filha da puta, nós te dá soco nas costas Piranha filha da puta, nós te dá soco nas costas Nós te pega de quatro e nós te bota, 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 bota De quatro e nós te bota, 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 bota Obrigado.